Nesse momento, acontecendo aqui, é uma reunião no auditório da Polícia Militar, segundo o batalhão de Polícia Militar, com os profissionais selecionados para participarem do curso de formação da Guarda Municipal. São pessoas que passaram no concurso público e que agora vão participar do curso de formação para poder ingressar nos quadros da Guarda Municipal. São 30 vagas do concurso público e alguns, os 30, vão assumir e outros vão ficar aguardando algum chamamento do Poder Público Municipal. Nesse momento, profere a palavra que o Coronel Hinaldo Belém, que vai fazer a formação desses profissionais. Eis dessa forma que a regulamentadora do curso é como você não gerar a ação. Direitos, deveres, obrigações de cada um dos senhores, de cada um dos nossos, de todos os nossos, de todos os nossos, de todos os nossos, de todos os nossos governadores. Então, vocês vão ter conhecimento do curso. Como será procedido o curso? Então, eu quero que vocês possam receber, levarem para cá, deem uma lida, porque é isso que a gente fala na casela. É um curso manual. Essa é a nossa vida dentro do curso. Depois do curso, aí a vida de vocês não for parada para nós, o Modelo da Pátria vai ser totalmente diferente. Vocês vão colocar em prática o que vocês aprenderam aqui. E a prática nos ensina muito mais que a teoria. A gente aprende uma coisa em sala de aula, mas muitas vezes a gente vai na rua encontrar uma coisa...